Olá, o programa de hoje é especial, por isso vamos relembrar algumas das atrações musicais que passaram aqui pelo Estação Cultura nestes últimos meses. Neste primeiro bloco teremos a Adriana Defente, a Cris Amoretti, o Tiago Ramil, o Ney Lisboa e a Nina Nikolajewski. Curtam aí porque é só música boa! Ao teu lado com o arco da promessa, do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e seu... Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser todo Sim, todo amor é sagrado 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 O que é isso? 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 Pequeno general Quem te contou Vovô, nanô, nenê Vermelho, um guerreiro Pequeno general Pequeno general Quem te cantou Vovô, nanô, nenê Fez berço Um grande guerreiro Adormecer Não sei Nada sobre esse assunto Que trazes à tona Desci Lá atrás Já fui E não vou Pra dizer Enfrentar o sonho Desci E pau de salão Desci Lá atrás Lá atrás Já fui E não volto Pra dizer Que tudo foi Que tudo foi Um ledo engano Não volto Pra colar Os pratos Que atirei Ao chão Não me pergunte Já Hora Tá Desc Desc Lá atrás Ja Já fui e não vou Enfrentar o sonho desse papo de salão Desci lá atrás Já fui e não volto Pra dizer Que tudo foi um ledo engano Não, não volto pra colar os pratos Que atirei ao chão Não me pergunte a hora Não me pergunte a hora Nunca nunca tu canou assim Não poder te ver Te vendo longe de mim A distância ditando a dança Sem querer eu quero que eu nem tenha o que eu nem sei Não se importe Se eu ligar Sem saber No que dizer Logo vou Te visitar Onde tudo acaba bem Nunca nunca tu canou assim Regras me carrego Enquanto réguas medem motinhos Maravilha 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 Seria vida Se eu pudesse atravessar num passo esse mar Sei lá Sei lá Nunca sei O meu lugar O meu lugar Fico bem Se ficar sem Mas se é pra Chamar-te lá Me agrada ter alguém Nunca sei Nunca sei Nunca sei Nunca sei Encogo assim Conheço Tenemos se 요�érer Te perfume Nunca sei E continuamos com esta programação especial com algumas das atrações musicais que passaram aqui pelo Estação Cultura nestes últimos meses. Neste segundo bloco tem o Guilherme Castel, o Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira, a Mônica Tomasi e o Arthur de Faria e o Pedro Longes. Curtam aí! E continuamos com esta programação. Eu até sei perdoar, mas não esqueço. Roxo, meu coração já tá todinho. Roxo, que a vida bate filho e ele frouxo. Procuro um jeito de poder curar. Roxo, meu coração já tá todinho. Roxo, que a vida bate filho e ele frouxo. Separa um tempo pra poder chorar. Para continuar, cada ocaso traz também a chance de um começo. Eu nem gosto de tentar Mas mereço Roxo, meu coração já tá todinho roxo De a vida bater firme e ele frouxo Procuro um jeito de poder curar Roxo, meu coração já tá todinho roxo Roxo, de a vida bater firme e ele frouxo Separo um tempo pra poder chorar Roxo, meu coração já tá todinho roxo De a vida bater firme e ele frouxo Procuro um jeito de poder curar Forse outro caminho que não esse que me trouxe Há um momento que tem quase nada doce Talvez tivesse algo melhor pra dar Falta pouco tempo, eu sei Mas quando a gente é pequeno O tempo custa pra passar Também a gente pode crescer Não é preciso que me diga Se tem alguém atrás da porta Esperando pra atacar E cumprir a armadilhar E receber o beijo frio Da laminar no coração E como o hábito de ser Enxupo a lã A laminar Não repara No cuspe que sai No vento venta A minha vontade Vão botar No branco este preto O cambadá De feta De feta na mão Que sei Da lima grossa Sei da lenha Minha paz Chega La lima Não repara Você era Não repara Não repara Olha Luz E Luz Tio 牛 Amor, uma canção não é Tão importante O que importa É o que vem antes Nem sempre a gente consegue Descrever um momento Mas ele nos leva De um jeito ou de outro A um movimento De onde sai foguete e volta Repara Não estamos sós De onde vem Essa voz Amor, uma emoção Na soma dos instantes Abrindo as portas E os horizontes E os horizontes Nem sempre a gente consegue Compreender o outro Mas ele nos leva De um jeito só dele A um tempo novo De onde abrem asas Me vejo Não para Não somos mais sós De onde vem Essa voz Viver é muito mal Mais do que entendo De onde vem Essa voz Coração 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 Eu tô buscando Uma palavra Na beira Na beira Na beira Na beira Mar dos teus Mistérios Quem foi teu Alibabá Quem foi teu Mítico Simbá Quem foi teu Poderoso Sortilégio Quem foi teu Encantador E vou buscando Escafandro Na beira Mar dos teus Belizes Quem foi teu Já gostou Quem foi teu Nemo Capitão Quem foi teu Batiscafo Nesse abismo Quem foi teu Explorador Coração 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 Com poucos Coração Que se esconde Coração Que está onde Coração Coração Em funda Coração Coração Coração